Fala pessoal, beleza? Eu entendo novamente com vocês, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série, da nossa saga de Assassin's Creed Valhalla E lembrando galera, se vocês estão curtindo o conteúdo, deixa um like, deixa um joinha no início do vídeo que ajuda demais e não custa nada, é rapidão Comente também o que você está achando, sugira conteúdo novo, de dicas e críticas construtivas Se você não é inscrito no canal, inscreva-se se você puder compartilhar o conteúdo, o vídeo com seus familiares, amigos, nas suas redes sociais Ajuda mais ainda, muitíssimo obrigado a você que faz isso E aqui galera, uma adenda, eu estou testando um microfone que não seja do headset, tá? Eu estou testando um Arperex Quadcast, eu espero que melhore a minha voz, o som da minha voz aí pra vocês, tá? Que fique bem melhor de escutar mesmo, e se você aí do futuro que estiver escutando puder dar um feedback, vai ser muito bom Fechou, então sem mais delongas, vamos nessa galera, bora jogar, já iniciando com essa vista aqui, buritona E a gente tinha comentado muito, no caso eu tinha comentado bastante em relação às minhas habilidades Que eu queria muito esses rolamentos de contra-ataque, ó Então eu resetei minhas habilidades, e agora se eu vier até aqui e segurar o X, ele vai fazer o caminho mais curto, tá? O caminho mais curto possível pra chegar até aqui, ó Olha que da hora Então agora a gente tem isso Muito bom Tem uma outra habilidade por aqui Essa aqui, essa aqui também é bem legal, ó Esquivar-se pouco antes de um ataque Acertar Opa, tá tudo travando aqui galera Faz um tempinho que eu não gravo, é? Esquivar-se um pouco antes de um ataque acertar Dar a você sentidos ampliados Fazendo parecer que todos ao seu redor estão se movendo mais devagar por algum tempo Isso aqui também é muito legal Basicamente se você se esquivar na hora certa vai ficar as coisinhas slow motion, né? É muito bom Muito bom mesmo E aqui... Aqui... Pra onde que a gente pode ir? Tem bastante coisa, cara Tem muita habilidade, muita, muita, muita habilidade Troca dupla não Vamos pegar o pisotear aqui mesmo Quando a gente capotar os caras, eles... Já sabe, né? É só pisar na goela Show Vamos ver nossas missões Temos algumas aqui Encontre e fale com Ivar E fale com Sigurd Vamos atrás do Ivar 1.300 metros a missão Será que tem Fast Travel pra lá? Não Ainda não Tá Tem um ponto de sincronização ali também É bom que a gente... Ah, meu cavalo tá aqui? Esse aqui não é meu cavalo não, mano Ué Não lembro se ele é branco Mas eu creio que não Tenho quase certeza que não A gente já vai lá naquele ponto Sincroniza Depois volta um pouquinho Bate um papo com o Ivar O bicho louco, sanguinário Psicopata total, mano Acabou a estamina do bichinho, velho Tem mais três pontos de habilidade ali, mas... Deixa eles por ali mesmo Pra não tomar mais tempo do vídeo com... Mais habilidades? Ô, louco O que aconteceu, mano? O que que houve, velho? E aí, Pocotó, mano? Tô segurando o botão pra chamar ele Só que ele não tá vindo Vou um pouquinho mais pra frente Aí depois eu chamo Caramba, acertei Aí, critô ainda E aí, cavalo? É, aquele lá não era meu mesmo, não Ah, será que foi por isso Que ele não foi na água? Não sei Não sei se é só o cavalo do Ivar que anda Na água Anda não, né? Nada na água É óbvio que ele vai nadar na água, né? Tipo Cara, eu nunca vou deixar Deixar bonitão demais Esses pastos Esses Esses campos Que tem aqui Nessa parte da Inglaterra Nesse jogo É muito bonito Muito bem feito Não quero conversar com esse cara Aquele ali é aquele NPC, né, galera? Ixi, aqui vai ser osso, hein? Não consigo Quer dizer, até dá pra chegar até lá, né? Só que os guardas Não podem embaçar comigo, mano Se embaçar Lascou Olha lá Capuz pra quê, figura? Capuz porque eu quero, rapaz Tô com frio na orelha Então não se meta na minha vida, mano É aqui? Não, não é aqui, não Tá, já cheguei o ponto É lá na frente Acho que dá pra ir por aqui Cara, eu acho que o parkour é um negócio muito top, velho Caramba, esses caras são muito chatos, velho Sai daqui, velho Os guardas daqui são atentos Isso, vai Vai dar um rolezinho, vai Vacilões Ô, louco Onde tem guarda aqui, mano? Deixei ele aí mesmo por hora Tá atrapalhando em nada Nem sei se pá A missão vai ser aqui Vai Ae, aleluia Ae, aleluia Joia Foi Cadê? Tinha um bagulho de pasto Aqui, né? É, aqui mesmo Só vai embora aí, velho Só vai embora aí, velho Fica se pendurando não, rapaz Isso, maluco, chinela Só vai pra frente Se não houvesse amanhã, vai Encontre-se com o Ivar Tá, ele tá por aqui Vamos ver se assim a gente encontra Cadê esse vacilão? Nossa, onde ele tá, velho? Será que dá pra subir aqui? Dá Então o Ivar, será que manja Dos uns pakur também? Ou será que tem escada aqui? E aí, cara? Chegou na hora Teríamos invadido o lugar sem você O que foi que você viu? Abundância de soldados Carroças entrando e saindo Burgrat, aquele canal está aqui Certeza A casa de banho ali E aquela igreja, está vendo? Mandei um batedor lá conferir Deve voltar a qualquer momento Você viu Uba e Sigurd em tempo, bro? Não E se Burgrat estiver lá Não vai ser preciso Nos pouparia muito trabalho Se ficássemos só matando o reis Graças ao meu irmão Agora criamos novos O que é entre Uba e você? Deu uma folga a ele Eu não vou ficar escolhendo lados Vamos só, né? Perguntar Vocês Achei que teriam mais afinidade Você e Sigurd Sempre concordam em tudo? Na maioria das vezes Ainda são jovens Se viverem até minha idade Vocês vão ver Quanto mais se aproximam Mais vão querer distância um do outro Diria que acabou o tempo para o batedor Ou ele fugiu ou já morreu Dê uma chance a ele Não podemos arriscar ser vistos E Burgrat fugir mais uma vez Fique aqui e espere o seu batedor Eu vou entrar Tá, beleza Procure pistas do paradeiro Do rei Burgrat Em Leicester Explore a igreja E explore a velha casa de banho Tá Caramba Sem querer isso aqui Sem querer, velho O negócio tá bem protegido Aqui, ó Tá, ali já tem um ponto da missão Aqui tem um guarda Vamos ver Tá Aqui tá bem convidativo, cara Será que é por aqui a entrada? Talvez seja Vai, Aver Tem uma chave Tá, a gente vai ter que Pegar essa chave Só que tem bastante guarda aqui Acho Hum Esse cara vai ir ali Será? Que zique, hein, velho Será que não tem como Só chamar a atenção dele, não? Sem aquele vacilão ali ver? Ele viu O louco, eles viram, cara Puxa O que você tá fazendo aqui, mano? O que você perdeu a cabeça? Temia que fosse um deles Baixe a voz O que está fazendo aqui? Eu Estava procurando por Burgrat Você é o batedor do Ivor Achei que poderia encontrar Burgrat E convencer ele a se entregar Mas ele não está em Leicester Como tem tanta certeza Lelfrid passou por aqui com alguns homens Ouvi eles conversando Parece que só estão guardando comida aqui Mas ele disse uma coisa interessante Deu ordens para mais homens irem até a mulher do Burgrat A Lady Aethelsuit Ela está em Tempebro Ela deve saber onde o Burgrat está Caramba, hein, velho Vamos tirar você daqui agora Ixi, o coro vai comer, então Eu conheço o caminho Dá para passar pelo mercado Por aqui Tá bom, então, mano Vambora Dá essa chave aí, mano Mas depois eu uso, né Então Então Tem um tesourinho ali Vou ali pegar ele Esse aqui Provavelmente é tesourinho de suprimentos, né É, isso mesmo Mas não tem problema Não quer demais Caramba, hein, velho Ae, mano Deixa eu quieto, velho Guerra, né, rapazinho Lute, homem Lute 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 DC, mano Larga esse arco aí, velho Caramba, o tio Berti não faz nada, velho Caramba, o tio Berti não faz nada, velho Valeu Valeu Falou, rapaz Fale comigo Eu Eu acho que não Meu Deus Eu não queria que chegasse a isso Teriam matado você, tio Berti Você não teve escolha Agora fique parado Eu já volto Onde está seu rei Sacção Onde ele está Senhor nosso pai Concedei minha salvação Cara, o Ivar é muito sangue no olho Há tempo pra responder a tantas queixas e lamúrias Você é leviano, Ivar Tio Berti podia ter sido morto Quem sou eu para atrapalhar o menino procurando seus colhões Não tente justificar Você gosta demais disso Pare Ivar não me mandou vir Foi uma decisão minha Tome cuidado, garoto Até o seu pai ser coroado Você é inimigo da Mércia Não o defensor dela Deu pra entender? Entendi, sim Ótimo Agora volte para Repton E fique lá até chamarmos você Não vai ficar, barca de lobo Não tem rei nenhum Mas tem cadáveres pra saquear A lei de Aethelstreet Do Burgrad Está em Temple Brawl Vou descobrir o que ela sabe Beleza Então aqui já era Peguem tudo Dá pra ver que tem alguns tesouros aqui E tal Acho que tem soldado aqui ainda E aí Unta Filho de Unta Ô louco É um É um dos ordens dos anciões A guerra perderam sentido Já não sou a flecha entre escudos O sangue rútil O venerado quebra crânio O flagelo dos oceanos A hoste de ferro O empresta pratas Eu só queria ser um salteador Alguém que escreve o próprio destino Alegre-se de ir a Valhalla com um poema nos lábios Que isso hein véi Que que é isso mano Vamos ver como que está a ordem aqui Esse aqui foi o que a gente derrotou agora Beleza Temos mais pistas sobre Aquilia Aquilia comanda uma tripulação e um navio E um navio poderosos Está estranho né Uma coisa está no singular Outra no plural Redwalda Beleza A gente sabe onde ela está Dá para a gente marcar ela no mapa e atrás dela Ovelino Investigue o Forte na Toca dos Ladrões No topo da colina mais alta de Gloucester Shard Ao norte da cidade de Gloucester Beleza Tá bom Vamos ver nossas missões Os muros de Temple Bluff Beleza Vamos ver como que faz para a gente chegar lá Cadê, cadê, cadê Nossa Lá em cima o bagulho A gente vai ter que dar um rolezão Acho que é mais fácil vir até aqui E aí a gente vai de barco Porque senão Senão vai ser cruel Mais pontos de habilidade Rapaziada Vamos embora A manhã está gritando por ajuda Caraca Caminhadinha até lá vai ser longa O negócio vai ser longo Enquanto a gente está no barquinho A gente abrisse o menu Ele deveria continuar seguindo Continuaria seguindo Já vai ter que abaixar já Nossa O negócio bateu Bateu não Vou parar essas músicas Galera Porque Dá muito medo De tomar copyright O detonado Que eu estou fazendo em paralelo a esse Que é o de Final Fantasy VII Remake Cara Eu estava tocando uma musiquinha Naqueles Como que é o nome daqui Aquelas caixas de música Tipo Bem de fundo mesmo Bem de fundo E Por incrível que pareça Deu problema Não estava nem tocando Como tema principal Estava tocando de fundo Eu estava falando E mesmo assim Tomou Isso é horrível Isso aqui é alto Acho que não precisa baixar não 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 precisa não Imagina o pessoal Construindo essas pontes Antigamente Sem maquinário Sem nada Cara Era muito braço Muito braço Tinha Tinha algumas Engenhosidades Com cordas E tudo mais Mas mesmo assim Negócio cruel Aqui tem um ponto de incursão Mas Deixa quieto Eu não vou ir ali não Vamos só seguir Para a nossa missão Para conversar com o Sigurd Olha chovendo Que da hora Acho que eu não tinha andado De navio aqui Navio não né Dracker Até o momento Com chuva Seria legal Seria legal se tivesse tipo Mais paradas climáticas Sei lá Choveu tanto Que alguns lugares Que era Que era assim Acabou virando pântano E essas coisas Imagina que legal E aí mano A missão é ali Onde você vai Novo território Beleza Batei um papo Com o Sigurd E aí Sigurd Aí está você Que prisioneiros São esses Homens do forte Que saíram em patrulha A gente exprimeu eles Burgred não está aqui Eles estão protegendo A rainha A Ethel Sweet Devem ter se separado Depois de Tamworth Ouvi a mesma coisa De Jailbert Em Leicester Jailbert O que ele estava Fazendo lá Ai Var É uma longa história Mas ele está bem Mandei ele Para Repton Qual o plano aqui Não vai demorar Até que alguém Venha procurar Estes homens Precisamos entrar lá E achar a Ethel Sweet Capturar uma rainha Para achar um rei Talvez funcione Só há um jeito De descobrir Veja se você consegue Arrancar algo mais deles Eu e Eivor Vamos tratar de capturar A Ethel Sweet Guiodinhos Gui Valeu Encontre e confronte Lady a Ethel Sweet Beleza Ela está sob proteção Daria para chegar de barco ali Ah entendi Ali tem um Uma paradinha Beleza Eu também Vamos escalar um pouquinho Vamos ver o que dá Para fazer Nossa tem guarda Para ir aqui Vamos aproveitar Já Valeu falou O outro está Meio que vacilando Mas acho que Não vou para lá Ué Façamos isso A moda vikingor Então O que aconteceu Eles viram o Sigurd Velho Ah mano Nem ferrando Por Deus Hora do juízo de Deus Covarde Juízo de Deus O que maluco Fica quieto aí O negócio está ficando Em câmera lenta Sem eu fazer nada Cadê o outro Quando a gente abrir A habilidade De Executar O pessoal Com flecha Vai ser Vai ser legal É vai ter que Rebentar esses Caras Aí ó galera Esse aqui Que é o A esquivinha Top Aqui Usamos as duas A esquivinha Que deixa em slow motion Mais a esquiva Desses golpes Perdi o raciocínio Aqui mano O cara chegou Rasgando Usamos a esquiva Normal Que deixa em slow motion Mais a esquiva Que A esquiva Dos ataques Carregados A gente aumentou Também a habilidade Que quando a gente Esquiva Daquele ataque Carregado É Ele aproveita E dá uma Cutucada No cara Dá uma Cutucada Com a adaga Aquela adaga Do oculto Sabe Olha esse Vacilão Aí maluco Larga esse Bagulho Aí Você enche o Saco Rapaz Tá Nossa missão Tá bem ali Já dá pra ver Ela Ok Agora a questão é Como a gente Chega lá Tá Tem uma entrada aqui Vamos por aqui mesmo Então o negócio Será que vai Vamos ver É Não era bem Pra ter acontecido isso Mas tá bom Cadê o Sigurd Cadê o Sigurd Beleza 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 Opa Livrinho aqui Vamos ver Nova aptidão Disparo perfurador Que que é isso Teve alguma dessas aqui Que a gente Não Usou Segura R2 Para marcar inimigos Avistados Solte para fazer Choveiro Uma Saraivada De Flecha Exatamente Esse aqui a gente Não usou Essa aqui também Não Dispara perfurador Dispara uma flecha Com força suficiente Para perfurar Praticamente qualquer Obstáculo Nossa Atravessou a porta E pegou o cara Lá do outro lado Velho Será que tem como Destruir trancas Com essa habilidade Aqui Hum Essa aqui Essa aqui Eu vou testar Só não posso esquecer E aí Milady Vocês três Andem Lady Atherstreet Veja o que Burgred Fez o possível Para esconder você Mas coisas perdidas Sempre são encontradas Deixe as minhas criadas Irem embora Desse lugar Elas não fazem parte Da nossa disputa Ouviu isso Eivor Nobre Bondosa É com esse tipo De gente Que você deve negociar Uma mulher De qualidades Só queremos O seu rei Lady Diga onde Burgred se escondeu E nós vamos embora Sem derramar Uma gota de sangue Por favor Eu Eu não Eu não sei Mente não Fih Ela só não percebeu O perigo Em que se encontra Mas logo vai entender Espera Essas mãos São de alguém Que lava lençóis Uma serviçal É uma distração Olha que bando De ligeiro Velho Vigie as criadas Eu vou atrás Da Aethelfritte Vamos ler Ordem de Leofritte Lady Aethelfritte Não foi vista Pelos daneses Se eles invadirem A fortaleza Irão identificá-la Só pela maneira Como está vestida Faça com que Ela e uma De suas criadas Troquem de roupa A Lady Irá recusar Pois não vai querer Colocar aqueles Mais próximos A ela em perigo Contudo Ela precisa fazer O que for necessário Para evitar ser Capturada Tá bom Tem mais coisa Aqui Opa Você é chatão Hein Velho Larga Esse bagulho Velho Isso aqui Isso aqui Estoura Não estoura Não Eu gastei O bagulete Que vacilão Apesar que parece Estourar do outro lado Não desse Fiquei confuso Agora Fiquei bem Confuso Ali Pode papo Calma Mulher Ninguém está fazendo Nada com você Essa aqui É a baú Só isso Tem uma carta Aqui Diário de lei De Eitoswit Aconteceu O que mais tememos Temmurth Está nas mãos De nossos inimigos Porém Nem tudo está perdido Conseguimos escapar Uma dúzia Ou mais de nós Graças a Leofred Se não fosse por ele Temo que nós também Não teríamos Opa Se não fosse por ele Temo que nós também Teríamos sucumbido Então agora Nos escondemos O Burgred no refúgio dele E eu no meu Devo permanecer Em Templo Bruth Sob proteção reforçada Até que Leofred Reúna os homens E execute seu plano Enquanto isso Terei que aprender A dissipar Meu sentimento de culpa Culpa porque estou segura Mas meu povo não Talvez seja melhor Não saber o que se passa Fora desses muros Legal Barulhinho de panela Não tem como abrir Essa parada aqui Tá bom E aí Valeu Tem mais algumas coisas Para pegar por aqui Galera Mas O intuito Por hora Não é explorar Tudo Bonitão 100% Pode ser que depois No futuro Eu retorne Nesses locais Para pegar o que ficou Para trás Realmente explorar Com mais calma O mapa O que é isso? Vai Caramba Nem o predict Deu certo Ae Cacete Ela vai dar um peão? Vai dar um corre? É Caraca Velha Calma Será que dá para atravessar Água assim com ela? Caramba Desamarrou ela Vai lá para a terra Vai para a terra Vai para a terra Vai Cadê o povo ali Dá um gritão ali Para o povo vir aqui Capturar ela Ela está dando trabalho Não quer ir para a terra Vai 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 Joga uma Rede nela Ah não Não é possível Será que ela vai ficar sambando Aqui assim? Ae Vai Vai para a terra O problema é seu Você acha que eu ligo Para quem você é? Vamos embora Está perdendo Lady Aethelsuite Você já teve dias melhores Deus vai queimar sua alma, pagão Se ele a encontrar Que achado, Eivor A língua dela é tão afiada quanto a sua Onde está minha Cadlin? O que fizeram com ela? Você diz a sua criada? A corajosa que estava vestida igual rainha? Ela está acorrentada com as outras Vou levar elas para Tenworth Fazer elas falarem Se vocês fizeram o menor arranhão nela Vou informar o Tchewolf Quem sabe ele tem alguma ideia para convencermos ela? Eu encontro você lá Sigurd E quanto a esses prisioneiros? Já temos o que precisamos Deixe eles irem Beleza Quanta bondade sua, camarada Dá para assassinar Liberar eles e depois assassinar Vai, cara Sai de rolê, mano Esse é, cara Está esperando o aperto de mão Qual é? Olha que lugar bonito, velho Caramba, mano É muito bonito Galera Beleza, cara Fizemos duas missões legais Aquela com o Eivor, né? Psicopata total E essa aqui com o Sigurd Capturamos a rainha Mas ainda não encontramos o rei Só que certamente nós vamos Então é isso, galera Bom, lembrando Se vocês estão curtindo o conteúdo Está curtindo o canal Deixe um joinha aí Fortalece que me ajuda demais Ajuda muito mesmo Comente o que você está achando Dê dicas Sugira conteúdo novos Dê críticas construtivas Se você não é inscrito no canal Inscreva-se Se você puder compartilhar esse conteúdo Nas suas redes sociais Seus amigos Com seus familiares Me ajuda muito Muito Mas muito mesmo Muitíssimo obrigado a você que faz isso E você que não faz Mas assiste o vídeo até o final Cara, muito obrigado para você também Fechou? Eu vou indo nessa então, galera Vejo vocês no próximo episódio Valeu e Falou! Tchau, 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 tchau